Olá, boa noite. Como falamos na primeira edição de hoje, a terça-feira foi de operação de combate ao tráfico em Angra dos Reis. Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em Rio, realizaram uma ação nas comunidades de Angra, que são dominadas pelo tráfico de drogas e também no distrito de Lidze, em Rio Claro. O objetivo da ação era cumprir 32 mandados de prisão e 68 de busca e apreensão. Mais de 20 pessoas foram detidas e o que mais chamou a atenção na ação de hoje foi o número de suspeitos que já estavam presos. 11 detentos e vários deles continuavam dando ordens ao tráfico de dentro dos presídios. Além do tráfico de drogas, também foram descobertas ações criminosas típicas da milícia, como a cobrança de taxa de segurança de estabelecimentos e moradores. Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia de Angra dos Reis, que ajuda na condução das investigações. Para encerrar, a polícia militar de Volta Redonda apreendeu uma submetralhadora, dois carregadores, um revólver e munições, além de drogas, no bairro Monte Castelo. O caso aconteceu nesta segunda, após denúncia anônima e ninguém foi preso. Até amanhã. O caso aconteceu nesta segunda, após denúncia anônima e ninguém foi preso.